Tem informações daquele assalto cinematográfico, né, cara? No Paraguai, que a suspeita é que tenha sido cometido realmente por um grupo de criminosos aqui do nosso país. O assalto foi uma transportadora de valores ali no Paraguai na madrugada de segunda-feira e já é considerado o maior da história do país. A quadrilha, que pode ser formada de brasileiros, roubou 40 milhões de dólares. Foram mais de quatro horas de cerco policial no centro de São Miguel do Iguaçu. Tudo isso porque na noite anterior, uma transportadora em Cidade do Leste, no Paraguai, foi assaltada por quadrilheiros. Policiais paraguaios afirmaram que os veículos dos bandidos teriam placas brasileiras e teriam levado mais de 120 milhões de reais. As pessoas filmaram o momento do confronto. Se escuta ao outro lado, se escuta por todos os lados, era o tiroteo. Por todos os lados era o tiroteo. Era continuado três horas, imagínense, três horas de tiroteo. Ao meio-dia de segunda-feira, policiais federais do NEPOM esperavam na barranca do Rio Paraná, em Itaipulândia, que os bandidos entrassem de barco no Brasil e ali foi onde tiros foram trocados. De lá, os bandidos fortemente armados conseguiram retirar dos policiais uma viatura e acabaram se espalhando pelas cidades vizinhas, inclusive São Miguel do Iguaçu. Uma equipe da Polícia Federal, do Núcleo de Polícia Marítima, localizou uma embarcação com alguns criminosos na região de Itaipulândia. Então, houve um confronto, uma troca de tiros. Esses criminosos, então, se espalharam na região ali. Foi no centro de São Miguel do Iguaçu que bandidos foram mortos, dois deles em terrenos baldios. A situação que começou em Itaipulândia veio parar em São Miguel do Iguaçu, cidade próxima, no Jardim Mariana. Todas as polícias correram para cá, atrás dos bandidos. Neste mato de cima, um acabou ferido, morto baleado em confronto. Na ambulância, outro bandido ferido. E no terreno de baixo, outro bandido morto. A princípio, as informações que a polícia nos repassou é que ainda tem um foragido escondido, municiado com fuzil. Pelo céu, um helicóptero dava apoio monitorando as estradas rurais. Na linha Cuti, a zona rural, sete quilos de explosivos foram apreendidos. Mas, para o fim da tarde, mais uma ação que a polícia civil conseguiu se deparar com os bandidos. Neste carro, nessa espinha, pelo menos sete deles acabaram trocando tiro com a polícia civil. Todos fortemente armados, com fuzis, roubaram outros carros e acabaram fugindo. Em Foz do Iguaçu, em coletiva, todas as autoridades dos órgãos policiais se reuniram para traçar a continuidade dessa operação. Três mortos em confronto com os policiais. Nenhum policial ferido, morto. Três mortos, provavelmente envolvidos nesse roubo no Paraguai, na madrugada. Dois feridos, quatro veículos que foram roubados e recuperados. Uma viatura da polícia militar que também foi roubada e recuperada durante os confrontos. Um fuzil já recuperado, que estava em poder dos criminosos, sete quilos de explosivos, uma pistola, uma embarcação, diversas munições, inclusive de calibre .50. Então, os criminosos utilizavam munição extremamente pesada. E também malotes foram localizados, ainda não chegaram aqui, malotes vazios dessa empresa de segurança da ProSegur. A situação de busca segue até o tempo que precisar. Do grupo Tigre, que estará desembarcando na cidade de Toledo e irão realizar diligências naqueles locais com o fim de auxiliar os trabalhos que até então executados pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e pela Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Se deram mal aí os bandidos, levaram cerca de 40 milhões de dólares, contando aí 120 milhões de reais, hein? E acabaram tombando mortos aí nesse confronto com os policiais militares do Brasil e do Paraguai também.